Atenção, colisão entre ônibus e carro deixa três mortos e duas pessoas feridas em São Paulo, Padula. Ótima tarde pra você, Dudu, e pra quem nos acompanha. A gente vai assistir a partir de agora o momento, então, em que as imagens desse acidente que aconteceu em Guaianazes, aqui em São Paulo, na manhã de hoje, logo nas primeiras horas. Um veículo Gol teria invadido, então, a mão contrária dessa avenida e batido de frente com esse ônibus, matando três pessoas na hora, entre eles um homem identificado como Brian Souza, que é o motorista do carro, também Beatriz Souza, de 15 anos, e Raíssa Miranda Machado, de 18 anos, que seriam irmãs desse motorista. Além de deixar ferido um jovem de 20 anos com traumatismo na região do abdômen, e uma mulher ainda não identificada, nem mesmo pela idade, com traumatismo crâniano. A equipe dos bombeiros foi acionada logo nas primeiras horas do dia para atender essa ocorrência. nove viaturas tiveram que ir até o local, porque, além do acidente, Dudu, corria o risco desse ônibus pegar fogo. Perceba que, pelas imagens, está ali uma fuselagem, uma serragem ali, para justamente fazer com que esse óleo vazado na pista não pegasse fogo. Os dois continuam internados, viu, Dudu? E qualquer atualização, é claro que a gente volta trazendo para quem nos acompanha, Dudu. Tá bom. Olha.